Olá pessoal, a partir desse momento você vai passar a conhecer, ter as informações relativas às habilidades e qualificações necessárias para seguir carreira na indústria de petróleo e gás. Se você está pensando em seguir carreira na indústria de petróleo, você irá descobrir aqui quais habilidades e qualificações são necessárias para se destacar no mercado de trabalho e naturalmente conseguir uma vaga. Meu nome é Walter Boniface e sou conhecido como Boni e proprietário do maior portal de gás da Bacia de Campos, o Clique Macaé. Então fique ligado nas informações que lhe passarei ao longo desse vídeo. Pessoal, não custa lembrar da minha motivação para trazer para você mais conteúdos relevantes sempre, né? Por isso eu peço que você dê um CCC, curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal para que possamos continuar a ajudá-lo com conteúdos de valor. No mundo atual da indústria do petróleo, uma das áreas mais importantes e lucrativas, né, que é o petróleo e gás, mas você precisa entender que se tem interesse em trabalhar nesse setor, é importante compreender quais habilidades e qualificações são necessárias para ter sucesso. Então quais são essas habilidades essenciais para trabalhar com petróleo e gás? É, trabalhar com petróleo e gás pode ser desafiador e exigir muito do profissional. As habilidades mais importantes incluem conhecimento técnico, né, fundamental para que os profissionais que trabalham com óleo e gás tenham conhecimento técnico sobre a extração, produção e refino de petróleo e gás. A habilidade de comunicação, né, a indústria de petróleo e gás é uma indústria global. Os profissionais precisam ser hábeis em comunicações, né, que devem ser fortes para trabalhar com pessoas de diferentes culturas e países. Ter pensamento crítico, né, o profissional, ele precisa ter habilidade de pensamento crítico para resolver problemas complexos e tomar decisões rápidas em situações de crise. Agora você irá conhecer as qualificações necessárias para trabalhar nesse ambiente. Antes, curta, compartilhe, faça um comentário e inscreva-se no canal. É bom para você, é bom para mim. E a gente segue aqui a vida trazendo um monte de informações fabulosas para vocês. Existem algumas qualificações determinantes para trabalhar nesse mercado. Algumas das mais importantes incluem certificações. Algumas posições na indústria de petróleo e gás exigem certificações específicas, como certificações de segurança ou ambientais. Você poderá obter uma profissão pessoal fazendo um curso de apenas cinco dias, como homem de área, plataformista, montador de andam, mirata e aí pronto. Já será um profissional do mercado de óleo e gás, tendo uma profissão. Aí é só correr atrás e buscar a colocação. Experiência. A experiência é um fator chave para muitas posições nesse mercado. Os empregadores geralmente buscam profissionais com experiência na indústria ou em áreas relacionadas, não sendo determinante para contratações. Diversas empresas contratam sem experiência. Formação acadêmica. Boa parte das posições na indústria do petróleo exige pelo menos um diploma universitário em uma área relacionada, como engenharia, geologia ou química. Trabalhar na indústria de petróleo e gás pode ser uma carreira recompensadora e desafiadora. Para ter sucesso, é importante ter as habilidades e qualificações necessárias, como já disse no início desse vídeo. Ao desenvolver isso, as habilidades e qualificações, você poderá se destacar no mercado de trabalho e alcançar o nível profissional ideal na indústria de petróleo e gás. A grana é boa, pessoal. Você poderá sustentar sua família, ter uma vida bacana, poder sair, curtir com a família, enfim. Eu vou te dar uma outra informação que é super importante. Assim que você estiver qualificado, será necessário você fazer o tal salvatagem Hilt. Fazer antes será jogar dinheiro fora, porque as empresas só aceitam profissionais com qualificação. Então, não faça salvatagem Hilt antes de estar qualificado. Como acabei de dizer, vai jogar dinheiro fora. Bacana, pessoal? Então, agradeço por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.